Boa noite, senhor presidente, todos que acompanham a mesa, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, que nos acompanham pelos meios de comunicação, Daniel, pessoal aqui presencial. Eu quero saudar, parabenizar a atriz Isadora Carion, uma homenagem feita pelo nobre De Nilton, uma merecida homenagem, onde representa muito o nome da nossa capivari. Também eu quero parabenizar a aluna Valéria Vitória, Valéria Vitória, do concurso nacional científico, também pelo nobre vereador Juan, parabéns. Portanto, também para a nossa cidade. Eu reuni com o deputado federal, Carlos Sampaio, na última sexta-feira, juntamente com alguns assessores, e o assunto foi sobre emendas para a nossa cidade. e foi muito bem, eu fui muito bem recepcionado e acolhido. Muito obrigado ao deputado, e em breve teremos boas novidades para a capivari. Embora o deputado já tenha enviado várias emendas para nós, mas com certeza também vai nos ajudar muito o que precisamos. Amanhã se comemora o Dia Mundial da Água, criada pela Assembleia Geral da ONU em 1993. Também conhecido como solvente universal. Nós temos no mundo inteiro menos de 2% de água doce. Porém, o bom uso e a economia é fundamental para todos nós. Então, que tenhamos consciência desse dia. Atendendo solicitações de moradores, eu fui até a rua Érico Veríssimo, no bairro Morado Sol, onde se encontrava um poste com perigo de cair. Aí, pois a sua base estava desbarrancando devido à chuva, então estava perigoso este poste vir a cair. Eu protocolei uma indicação nesta casa e também solicitei urgência na manutenção, em conversa com o secretário de obras, para poder ser efetuada essa manutenção, porque muito perigoso se encontrava este poste e poderia cair assim, em cima de casas, e acabando dando problema maior de segurança. Porém, logo em seguida, dois dias após a conversa com o secretário, parou a chuva, teve um dia que choveu, acho que foi na quarta-feira, aí parou a chuva, na sexta-feira iniciou a obra lá. E hoje ainda não terminou, mas já não tem mais o risco desse poste cair. Já foi aterrado, e agora só falta o acabamento, seria o asfalto, a guia. Então, obrigado pelo atendimento aí, e também pela atenção aí dessa obra. Também estive em visita, novamente, na Casa da Criança, no bairro São Luís, também onde protocolei aqui nesta casa de leis uma indicação para a limpeza e manutenção de um campo de futebol que se encontra atrás das dependências da entidade, pois existe um acúmulo de água pluvial dificultando o deslocamento de pessoas. Venho aqui parabenizar todos nós, afrodescendentes, pelo Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, criada pela ONU em 1960. Dia de conscientização e de muita reflexão pelo mundo inteiro, que cada ser humano entenda que não somos nada, e que sinta a nossa pequenez diante de Deus. Também estive na inauguração, no Centro de Especialidades Médicas Shalom, no bairro Jardim Branil, onde irá somar para toda a nossa população na questão de saúde. Também participei da reunião durante esta semana sobre os projetos, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamentos e com o secretário Felipe. Falamos sobre o plano diretor, que é uma visão de sustentabilidade e de muita melhoria para a Capivari. Então, o que eu tenho que falar é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos. e uma boa noite, E desculpe, realença o tratamento em Sessão de Finanças e sentença, todas as drogas, e com o Kur одноeman e com o resto. атель.